Vamos bem, bora. É amigo. Minha treva, o meu jogo está igual ao anterior. Está perfeito. Estou lá no guarda-de-a, viu? Estou lá. Tem truques, tem truques, tem truques. Outro amigo. Passa, tem espaço? Ah, merda. Vai-te atrapalhar. É nosso. Para o outro. Sobe, 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 sobe. Cuidado com as linhas. Ah não, agora. Porto. Espera. Espera para não ter cura, tem que estar no teu louco. É lá, vai lá, Miguel, vai o teu chefe. É bem. É bem. É bem. É bem, graças a Deus. A cá venha. Fala, velho. Fala. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Olha onde estamos agora. Já viu? Estamos todos ali quase dentro da área. Sim. Obrigado. 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 Agora, agora. Entramos sim. Entramos sim. Entramos sim. Vocês ganham isso. Foda-se. Eu vou lá para a senhora. Fechei-me dentro. Agora está aqui. Isso. Já perdeu. Vem, diga-te. Vem. Foda-se. Desculpa-la. Vem, vem, vem. Vamos tentar o vento curto. É na cala. Oh, oh, Eder. Puxa o gajo para a linha de fundo. Isso. Está bom aí. Espera-me aqui o canto do segundo. Dá-se-me dar um espaço que eu quero acertar depois disso. E a para a linha... ran por baixo. Tá pronto, o que? Bom. Tcha-me. Não, não, não. Está tendo espaço nos cantos, mas vamos lá aproveitar melhor os cantos. Quando diga, na cabeça. Na cabeça? Sim. Caralhaste. Olha-se comigo aí. Foda-se. 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 Eu tenho que ser até a luz, isto aqui na linha. Por causa de se vai à frente. Cuidado, tens o Trusted. Bem, melhor que perder. Boa. Segura. E a portuguesa não domina bem. Agora. Bem, 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 bem. Boa agora. Boa. Já está. Foda-se. 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 Bem, vamos. Cuidado. Ui. Está boa, está boa. Estou certo. Foda-se. Porém, por nada, mas temos de aproveitar, que acho que elas estão melhor que nós. Foda-se. 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 Pensando quando. Foda-se. Foda-se agora. E outro para cima ao flecho. Vem Miguel, vai pra cá. Amigo, ganha-te. Tuoca, tuoca. Nossa, nossa. Estamos melhores, mano. Um passo. Vamos abrir. Posso ir cá, já. Luz? Podes pôr no OCA. OCA, vem a ver, quase devagar. Olha, também cheguem-se mais perto, que é para não estarmos muito longe. Miguel, isso pode ser. Vamos lá. Este não tem que ver outra vez. Para o Luz! Era bem. Quero verão já ia para o Miguel depois. E está abaixo. Andou, só dá tempo a ti. Que verão? Já está. Para fora. O gajo do Neck fez aquele tackle. Porque passou a bola junto ao pétalas, não é? Sim, sim. Linha com a barreira. Só com a barreira, Miguel. Está o Phantom? Está o meu Phantom. Não está lá ninguém à frente. Para o Rodrigo. Vem. Este à frente, ele ganhava. Estou doido! Estou doido! Vem. Vem! Vem! Vem jogado! Vem! Os dois gajos cortam as nossas jogadas lá atrás. E o nosso vem aqui. Elas vão subir. Passa o quê? Mete no cross. Aponto a bandeirinha. E aí? Roder! Digas? Entra, enta! É, galho! Vem, Roder. Bora, bora, bora! Vem! Hum... Mais posse mas... Falta o resto. Mas nós médios temos de ter mais bola pessoal, temos de ter mais iniciativa de jogo. Os pontas tentem jogar mais entre o central e o lateral. Depois façam diagonais nas costas dos centrais. Estou tentando fazer, está fudido. Se o Miguel fica com mais espaço no meio, vamos lá, vamos usar o Miguel. Vamos sair, ok? Vamos, bem digas. O gajo é um boi. São todos. Bem digas. Com esforço, bora. Bora, bora. Olha, estou aqui. O que eu fiz isto? Bora, bora. O Miguel. O Miguel. Desculpe, meu. Eu estava a dominar algo. Vai, vai. Mola a pena. Aí deixa-me ter um no segundo. Só chegou. O que? Se quiserem, deixa-me ter um no segundo. Estão a fazer esta merda com o Miguel, mas pode ser preciso. O Miguel. Ai, queres, canto curtir. São filas, vai. Não tem. Não tem. Não tem. Vou descer, filas. Quando quiser. Foda-se. O Ejard, claro. O Ejard está grande. 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 É na paria. Pode ser, Craves. O Ejard está grande. Eu vou esticar. O Ejard está grande. Não é o Ejard. Não é só. Bem? Penalty. Penalty? Estão. Bora, bora, bora. Vai, Rui. Toda semana. Bem, Antrox. Bem. Bem, Antrox. Bem nas costas, Crocs. Não, não. Vem, Ruiz. Ui! Você está aí? Eu acho que eu vou acabar buscando. Vem! Vem! O micro está fadido, digas. Disse. Solta rápido. Truques. Vou ser mais rápido, digas. Vem, vai tu, Ruiz, queres. Não, não, não. Ok. Não tem a... Não saí, não saí. Para, para segurar. Calma. Vem. Vai, Rodri. Vai, saí de fora. Vem, Ok. Vem. 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 Vamos lá em Cristalhos. Filas. Vem, Filas. Vem. Vem. Deixa-me passar nas costas, ok? Está bem. Não, não. Não tem mais força. Não, não. Era bem. Não, a bola é boa. Mas, se tivesses dito, não estava mais perto. Foi uma grande bola. Foi uma grande bola. Poruí. Vem. Ufa. Foda-se. Vai, sendo que eu já tenho amarelo também. Deve entrar ali ali. É, se quiser eu posso entrar aqui, mano. É que está hoje a vez. Vem. A paz. A paz. É gigante. Fanta, estamos. O pari. Vai lá. Aqui é o Sousainho. Muito grande para mim. Boa tarde. E esse cara, de dois de gais, eu nunca ganho. Se calhar 25 estará aqui. Eu não esqueço. Troca, troca! Fica alguém com o 35. Isso, brother. Fica com o gajo. Ai! Não, é falta. É a falta de um Eder. Tem. Isso. Organiza, organiza. Vem. Vem, Rui. Vem, Turu. Miguel. Rodrigo, foi jogado. Vem lá. Vem lá. Vem. Cante. Ele cantou, do meu. Caralho. Este tenta o... Espera aí, Miguel. Espera aí. Oh, Truque, sai lá daqui. Rap, sai daqui. Tenta lá por o primeiro. Mete a mira em mim. Força toda. Dá-lhe. Ai, eu que peço. Sim. Se não tivesse a saída, sim. Estava completamente sózinho. Fíjito. Corte, Deus. É, deve cobre o meio. Corte, bem, Eder. Pff, bem, Eder. Desculpem. Vem. Vem, Filhos. Vem, Filhos. Vem, Filhos. Vem, Filhos. Vem, Filhos, que eu estou a atrasar. Ui. Temos muito mais. Era para o Miguel ou o Rob? Era, era, era. Não percebo porque foi para o Maio. Vem. Boa jogada. Ui. Bora, 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 entra. Bora, Sol, bora. Vem, X, com força. Sim, sim. Achei-se, achei-se. Às costas. Vem, Filhos. Vem, Filhos. Até amanhã. Foda-se. Rua. Não vai para a rua? Não. Ah, vai, vai. Ah, vai. Dez minutinhos para marcar um golinho. Vamos. Queres? Batei a tua fada. Pode ser. Onde é que querem? Espera, foi então. Onde é que querem? Consegues meter para as costas do lado esquerdo? Consigo. Tá lá, mete lá. Quando fosse para marcar, diga. Sim, sim. Deu com o Rodrigues. Um, dois, três. Cabrão de um bloco. Vai, vai, vai. Está ganhando-se. Está ganhando-se. Nossa. Nossa, velho. Eu não sei. Não passe. É, Miguel. Bora, bora. Simula ao longo na área e ver o que é que eles fazem. Anda, anda. Aqui. Oi. 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 Eu vieste-me... Veste a testar o meu estável agora. Não, é que eu conto. Estavas ao meu lado. Estava no primeiro. Estava no primeiro. Estava no primeiro. Estava no primeiro. Olha, em cima do lado esquerdo. Olha, meteu-se... Tem ninguém bem curto, para ver se leva alguém. Meteu-se aqui os quatro no penalti, se for chover. Malta, meteu-se lá os quatro no penalti. Enfim, em linha, em linha, em linha. Mete onde? Em linha. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mete o penalti. Vai. Nossa. Vem para. Vem para trás. Vem para trás. Vem para trás. Mentira. Já está. Bora, bora. Luvo. Oi. Ainda? Gol. Ai! Bora, ok, chuta. Bola. Puta que tarefa, mano. Bora, ok, bora. Aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta com eles. Mata com o de eléctrica da puta. Mais calma aí na finalização. Bain, Filos. Vai, Filos. Alho, 3. 4, 2, 4. 4, 2, 3. 4, 2, 4, 4. 4, 2, 4. 4, 4. 4, 4. Criarão. . 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 Fizemos 78 passos. Mas se viste por exemplo aí, um bocado estava a ver, o Walker fez tipo 4 ou 5 passos o jogo inteiro. Muito pouco. O Ruiz fez 7x7, os defesas único tem mais o filas. Temos que melhorar estas merdas. Com calma. Com calma também a finalizar. Acho que até nos dois jogos acabamos por ter sempre ali uma ou duas oportunidades que... Mas eu tenho que rematar se as gás que iam todos em cima de mim que eles entram. Acho que fomos superiores a eles nos dois jogos. Intentemente temos o LEGO no primeiro jogo. Eu li senão o remato tão obrigado. Eles querem em cima de mim. O remato foi bem feito. Não estou a falar só dessa situação. Estou a falar no geral. São oportunidades que... Poderiam dar gol. Senti muito nervoso. Que eles não as tiveram. É. Estiveram... Vai aí uma flagrante. Este nem sei se estiveram. Estiveram? Porque o elefanta me fez duas defesas dentro da área isolada. Dois. Duas pelo menos. Para ver se o gajo o grandão... Um grandão... Coisa... Puta dá pra quase entrar dentro da área isolada. Ui. Ainda estão no jogo? Eu estou. Não estou. Vejam lá o último falhanço que está aí no jogo. Nas repetições. Vejam a cara do guarda-redes. Vê se aparece tricolor também. Já tem apareceu. É tipo azul. Verde. WTF? O que tinha acontecido isto? Ou já? Não riz. Acontecia muito. Ainda os azer. Os azer não sei. Bem. Ok. Então eu vou para o outro lado. Fiquem bem. Ok amigo. Até amanhã. Otio. Tchau. Bu Tchau. 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 Tchau.